Olá, eu sou a Flávia aqui do Paper Show e hoje o casal Super Silhouette vai trazer para vocês uma dica muito legal para a gente não perder tempo escolhendo nossas fontes. Sabe aquela hora que você vai para o computador e fica testando várias e várias e várias fontes? Agora você vai fazer isso muito rápido. Vamos lá. Então, a gente não vai fazer só o que está anunciado. A gente nunca faz só o que está anunciado. Mas dessa vez vai ser muito diferente. Na verdade, vai ter um momento aqui no vídeo que até o nosso editor vai poder colocar até branco e preto. A gente vai fazer uma viagem no tempo, beleza? Tá bom. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, você que está lotado de fontes, você que tem um monte de fontes no seu computador, é óbvio que você vai ter muita dificuldade em achar a fonte ideal para o seu trabalho, certo? É, isso é um problema que a gente enfrenta no dia a dia mesmo. Não, já é normal. Você tem muita fonte, não sabe qual pegar, fica caçando. Então olha que dica legal. Vamos aqui no notebook comigo. Isso aqui é um site italiano e ele é bem simples, não tem segredo, ó. Ele me permite fazer o quê? Carregar as fontes que eu tenho no meu computador. Aqui eu vou colocar a palavra que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar o nome da Priscila, aqui, Priscila. E aí eu vou colocar no load fontes. Todas as fontes que ele vai carregar a partir daqui, são as fontes que eu tenho instaladas no meu computador. É só esperar, ele vai começar a carregar as fontes e ele vai me trazer como resultado a palavra Priscila escrita com todas as fontes que eu tenho no meu computador. Nossa, que legal. Eu acho que assim facilita bastante a gente a escolher uma fonte que acompanha o nosso trabalho. Então vocês estão vendo aí na tela várias e várias opções para a palavra que eu digitei lá em cima. Então todas as fontes que eu tenho instalado, e eu tenho mais fonte. Ele pegou a primeira leva, vamos pedir mais. E assim sucessivamente. Ele vai trazendo, eu posso escolher o tamanho, se eu quiser enxergar isso melhor, e por aí vai. Bom, esse site é uma mão na roda. Principalmente para quem está criando, seja com o Silhouette Studio, seja com o Photoshop, seja com o Illustrator, seja qualquer coisa. Esse site passa a ser um favorito, certo? Isso ajuda a poupar tempo na hora que a gente está fazendo a arte do projeto. Poupa tempo ajuda até na inspiração. Você bate o olho, você sabe o caminho que você vai seguir. Aqui embaixo aparece o nome da fonte. O nome da fonte. É só você anotar, não tem segredo. Fácil e rápido. Existem outros sites que fazem a mesma coisa, mas esse foi um site que me chamou bastante atenção e merecia um episódio aqui no Paper Show, certo? Nossa, mas eu gostei de todas. Mas depende do trabalho que você está fazendo. Claro. O que nós vamos fazer hoje? Bom, então, agora que a gente já descobriu a fonte, vamos descobrir por que nós demos esse site como referência. Nós vamos hoje fazer uma tag, nós vamos fazer uma tag Print Cut, para uma bolsinha de uma festa de viagem, uma festa Paris. Inclusive, esse papel aqui, ele é um papel da Ana Jankov, ela é nossa parceira, o site dela está aparecendo aí na tela. Ela tem uma linha de papéis exclusiva, uma linha de papéis muito legais. São papéis diferenciados, que vocês não encontram em qualquer lugar e a gramatura também é um grande diferencial da linha de papéis da Ana. Eles são mais espessos, então eles são ideais para os nossos trabalhos, para dar mais estrutura, para ficar visualmente mais bonito, inclusive. A Priscila, ela adaptou aquela famosa bolsinha da Lori Whitlock, ela deu uma adaptada, deixou ela bacana, deixou ela com uma cara bem diferente. É uma maletinha, né? Como você fala de uma maletinha de viagem antiga. Nós vamos usar essa maletinha, esse aqui é papel craft, certo? Isso, papel craft, se eu não me engano, 200 gramas. Bem encorpado. Isso aqui vai ser uma maletinha que a gente vai dar como lembrança da festa, beleza? Só que, ótimo, está montada a maleta, falta o quê? É uma tag, falta alguma coisa para identificar a festa, certo? Concorda? É. Ótimo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai para o Silhouette Studio. A gente vai para o Silhouette Studio. Eu separei para vocês, e vai estar aí no link do YouTube, quatro tags vintage. Agora sim, editor, pode soltar tudo branco e preto, que agora começa a nossa viagem no tempo. Não, sépia. Sépia, ótimo. Tem sépia melhor. Então, coloca sépia. Aqui para frente, nesse episódio do Paper Show, tudo vai ficar sépia, né? Quer fazer mudo também? Não, mudo não. Mudo é sacanagem. Bom, essas tags vintage aqui, ó, eu vou pegar essa daqui e eu vou rastreá-la para a gente colocar só um textinho, alguma coisa aqui. Então, o rastreamento, vocês já estão carecas de saber como que a gente faz. A gente não precisa perder muito tempo aqui. Rastrear, destacar. Jogamos fora o retalho. Pegamos aqui a ferramenta de elipse e seguramos o shift para fazer o buraquinho aqui, ó. Um círculo perfeito. Deixa eu fazer para cá, ó. E aqui eu já posiciono. Deixa eu posicionar certinho. Se ficou, opa, se ela ficou grande, a gente já ajeita ela bonitinho. Ela tem que ficar do tamanho certinho ali, ó. Opa, ela tem que ficar do tamanho certinho do buraquinho, onde a gente vai passar a fita. Eu fiz um pouquinho maior, porque eu acho que a minha fita é maior. Vou agrupar. Agrupar. E aqui, senhoras e senhores, nós temos a nossa tag vintage, certo? Então, agora que a gente já conhece as fontes, a gente já viu as fontes que nós temos, nós vamos usar fontes que lembram a escrita e a caneta. Legal. Nessa época, a gente acho que não tinha computador, nos guichês de avião não tinha, por exemplo, máquina. Escreveram tudo meio na mão. Eu não sei, nessa época não pegava avião. Olha que é da tua época, hein? Ou melhor, acho que é da época do Vlad, hein? Ah, sim, do Vlad. Do Vlad, com certeza. Da Flávia. Da Flávia, mais ou menos. Do Vlad, é certeza. O vovô. Vamos lá. Aqui no para, eu vou colocar o tema da festa. 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 Paris. Tá? Então, eu escrevi aqui com a ferramenta de texto. Tá? Vou dar um duplo clique e vou escolher a fonte. Uma fonte caligrafada. Uma fonte que lembra a escrita. Que, de repente, a gente já viu lá naquele site. Opa, essa tá muito estranha. Vamos subir e pegar uma outra. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pintar a fonte de uma cor que lembre uma caneta. Vou pintar aqui de preto. E pra facilitar, pra que vocês possam visualizar sem a linha vermelha, eu vou tirar a linha vermelha aqui, ó. Aí a gente enxerga certinho. Então, parece que ela foi escrita à mão. Agora, eu vou diminuir e vou colocar aqui. Para a festa Paris. Uma festa Paris vintage, né? Isso. Então, vamos completar aqui. É uma festa Paris vintage. Eu não preciso escrever vintage. Ok. Não preciso assim. Festa Paris. Já tá toda com cara de vintage. Ok. Vou colocar o nome. É da Pri. Priscila. Festa Paris da Priscila. Novamente, vou usar a lata de tinta. Pintar de preto. Tirar a linha vermelha. Só pra visualmente a gente poder chegar no resultado mais próximo do que vai acontecer. A gente vai pegar uma fonte caligrafada. Deixa eu só achar onde tá que eu quero. Ó. Essa aqui ficou estranha. Não gostei. Eu esqueci. Ela seria você pegar a mesma fonte que você fez ali no começo. Ou não. Você quer fazer uma graça. Eu quero fazer uma graça com uma pessoa que escreveu. Ela simplesmente... Ela tem... Uma hora ela escreveu de um jeito correndo. Da outra hora ela escreveu... Ela escreveu mais grosso. Enfim. Nossa, essa pessoa... Ela tem problemas. Até pra não ir se decidir, né? Tem. Ahn... Festa vintage de Paris. Vou colocar a data da festa. Vou colocar dia 11. Vai ver que ele sabe. Pelo menos isso, né? Pelo menos o dia ele sabe. Vou escrever aqui... O mês ficar mais difícil. É, o mês ferrou. Vou colocar aqui uma linha transparente, né? Vou desmarcar. E aqui, ó. Vou achar... Deixa eu só achar a fonte certinha. Vou pegar uma outra fonte. Vai ficar bem diferente. Opa! Acho que meio terror, né? É a festa do terror, né? Tomar muito cuidado com fonte. 11. Duplicar e colar. E aqui a gente coloca o mês, que é o 12. Ah, ele sabe. Pelo menos isso. Certo? Como essa parte vai ter... Eu vou simular um destaque. Eu vou colocar embaixo a mesma informação. Legal. Uma lembrancinha. Selecionei os dois pressionando o botão Shift. Agrupei. E tá aqui a nossa tag. Eu prometi colocar uma linha de destaque aqui, certo? Então, eu vou vir aqui no estilo de linha. Vou colocar a linha pontilhada e vou desenhar com o Shift aqui, ó. Segurando o Shift. Uma linha pontilhadinha. Que ideia legal. Bacana. Porque aí, se a pessoa quiser, ela pode destacar. É exatamente um... A ideia disso aqui, ela parte daquelas etiquetas de bagagem, né? Vou agrupar todo mundo, certo? E tá aqui na nossa tela a nossa identificação de bagagem. Bom, o que eu vou fazer agora? Por que eu falei que a gente vai voltar no tempo? Não é só a festa que é vintage. Nós vamos usar esta máquina. Lembra dela? E eu te falo, gente, o que é isso? Bom, essa máquina aqui... Que máquina é essa? É nova? É, novíssima. Essa máquina aqui é o primeiro modelo da Silhouette. Primeiro modelo. Acho que pode ser chamado de avó da Silhouette. É, a vovó da KM3? É a avó da KM3. É a bisavó. É, acho que é a bisavó já, né? É a bisavó da KM3. Ultimamente, eu tenho recebido lá no grupo, muita informação de muita gente que ainda tem essa máquina. E aí, fica perdido. Não sabe o que pode fazer, não pode... Será que funciona? Vai usar o mesmo software? É outro software? Como que é? Por incrível que pareça, vai usar o mesmo software, o mesmo Silhouette Studio. Vai usar a mesma lâmina que a gente usa na KM3, na KM2, até na Portrait. E vai usar a mesma base da Portrait. Olha que legal. Então a gente vai usar aqui, ó, base do nosso amigo Fernando da E-Corte. Um abraço, Fernando. Um abraço, Fernando e Juliana. E vamos usar lâmina do modelo mais novo. Bacana? Bom, vamos lá. A colocação da lâmina nessa máquina, ela está imunda, porque ela estava no fundo do baú. Literalmente. Olha, pela idade dela, até que ela está em um ótimo shape, viu? Uma senhora conservada. Tipo eu, assim, né? Não, a máquina está mais bonita. Eu sabia que ele ia falar isso. Então, ó, coloquei aqui a lâmina, exatamente como a gente coloca a lâmina da Portrait, certo? E o que nós vamos fazer? Aqui eu já coloquei no 3, porque eu sei o que o software vai me falar para colocar a lâmina no 3, tá bom? Bom, vamos configurar aqui o software. Nós vamos colocar aqui, e aqui é o grande segredo. Aqui está o pulão do gato. Aqui é o pulo do gato. Em vez, a gente sempre coloca a marca de registro tipo 1. Tipo 1. Essa máquina é velha. Então é tipo 2. Olha. Vamos ajustar aqui, deixar no padrão. Cadê a diferença? Mostra para o pessoal a diferença. A diferença é que nós temos um L, um L e um L, e não tem quadrado. Ah, não tem o quadradinho preto lá em cima. Não, senhora. Tá? Então, gente, muita atenção nisso daí. Às vezes vocês erram o printificante, não sabem por que a máquina não age, que dá falha de registro. Às vezes, por engano, vocês podem estar usando a Camel e escolhendo tipo 2. Pois é. Não pode, tipo 1. Se estiver fazendo isso, não vai rolar. Bom, aqui no caso da máquina velha, tipo 2. Talvez seja a primeira vez que vocês estão vendo isso. Vamos configurar o corte direitinho. Mas é só nesse caso, né? Só nesse caso. Aqui, gente, nós precisamos deixar bem claro o que vai cortar, o que não vai cortar, para não dar pepino. Tá vendo? Aqui tudo está querendo cortar. Eu vou tentar o cortar borda. Não rolou. Eu vou tentar o sem corte primeiro. E agora o cortar borda. Não rolou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desagrupar. Desagrupar. Nós vamos selecionar tudo sem corte. Nós vamos colocar cortar aqui. E está resolvido. Ah, e cortar na linha pontilhada também, né, gente? Desagrupa. Aqui, ó. A linha. Cortar. Tá? Então, agora que está tudo certo, agrupa todo mundo. Eu vou até fazer dois. Vai que eu erro um, né? Então, pronto. Fechado? Agora, eu vou imprimir na minha impressora e na sequência a gente vai cortar. Então, eu vou vir aqui em arquivo, imprimir, vou cortar e nas... Desculpa. Vou colocar aqui arquivo, imprimir, vou imprimir. Na sequência, eu já volto mostrando, cortando para vocês. Tá bom? Então, antes de colocar para cortar, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente foi seco aqui na criação, desenvolvendo as coisas e nós esquecemos da coisa mais importante, que é medir. A nossa tag, ela não pode ser maior do que a própria malinha. Então, o que eu fiz? Eu vou dar uma diminuída para que ela caiba, para que ela fique bacana, fique proporcional. Tá certo? É, primeiro vocês viram o desenvolvimento da arte, né? Aí, depois, ajustar o tamanho vai ser de acordo com o objeto de vocês. Muito bem. Eu diminuí aqui na tela. Ela tem agora 7 centímetros, mais ou menos, de altura. E agora, eu já tenho ela impressa. Tá aqui bonitinho. Certo? E agora, nós vamos ver a bisavó da silhuete, da Camel, cortando. Aí, vamos te perguntar, Lê. Olha, podia ter aproveitado melhor o espaço para fazer mais, né? Claro, mas poderia. Aqui, eu só fiz duas, só para garantir. Só para mostrar. Então, vamos lá. Vamos colocar o material aqui, na base da e-corte, do meu amigo Fernando. Vamos abrir a nossa Camel bisavó. Opa! Aqui, eu vou ter que dar uma levantadinha, para poder enxergar o que eu estou fazendo. Tá, agora, cadê o load de mídia? É, não tem painel, né? É, não tem painel, né? É, não tem painel, cadê? Não tem painel. Tá, e aí, como que a gente carrega? Não tem. No painel, a gente tem uma roda, igual a de máquina de escrever. Não, não, não. É sério, é sério. Aqui, a gente tem que puxar. Deixa eu só encaixar ela bonitinha aqui, ó. E aí, a gente leva ela para dentro. Puxa a rodinha da máquina de escrever, ó. Ó, rodinha da máquina de escrever. Aqui, eu vou fazer a puxada, como é uma máquina antiga, eu vou fazer a puxada, deixando a linha aqui, ó, da nossa marca de registro, debaixo da barra de ferro. Aí, já ajuda, né? Claro. Agora... E a gente usou muito isso, né, Eli? A gente está brincando aqui, mas a gente usou muito essa rodinha ali. Essa máquina aqui é guerreira, cara. Essa máquina aqui. Bom, aqui no Cell Light Studio, eu vou configurar o corte agora. Está tudo certo lá. Eu vou usar aqui o papel padronizado 180, que é o papel que a gente usa para todos os trabalhos, quando a gente está trabalhando com essa gramatura de papel, ou pelo menos o mais indicado, né? Mais próximo. Mais próximo. Ele está me falando o lâmina no 3, já coloquei. Velocidade 5, ok. Espessura 30, tranquilo. Não vou usar corte de dúbio, não vou usar nada. E agora eu vou mandar para a Silhouette. E olha que legal, dentro do Cell Light Studio, olha a carinha da nossa bisavó aqui. Olha. Bom, agora a gente vai rezar para ela funcionar, né? É, normalmente ela funciona. É a hora da aveia fazer o trabalho dela, né? É, não fala assim das aveias, não. Vamos lá. Vamos ver se panela aveia faz corte bom, né? Aquina aveia faz corte bom. Então vamos lá. Tá, eu vou apertar o iniciar aqui e aí a gente acompanha o corte do material. E olha a mágica acontecendo de primeira, hein? Olha lá. A aveia parece que está sabendo trabalhar, né? Olha que eu acho que trabalha melhor com as novinhas, hein? Barulho normal, uma máquina que está no fundo do baú. Olha, olha, olha. Para. Você ouviu isso? O tec-tec dela? Suave. Suave. É sério mesmo que essa máquina é velha? Nem parece, né? Bom, vamos lá. Vou descarregar. Aqui não tem botão descarregar. E vou tirar aqui da base o material. Como é uma máquina muito antiga, ela até precisaria de uma calibragem pelo tempo. Mas aqui, ó, pela idade da máquina, ela fez o corte, né? Tudo bem, a gente realmente precisaria fazer uma calibragem nessa máquina, porque a danada é das antigas, né? Bom, e está aí as nossas tags bonitinhas. A ideia aqui que é pegar uma, colocar uma contra a outra aqui, ó, passar a colinha. Ah, legal. Passar a colinha, ó. E aqui tem a linha de destaque das nossas tags. Ah, muito charmosinho. Né? E aí, na sequência, vocês já vão ver ela montadinha, bacaninha, para vocês apreciarem. Bom, essa foi a dica do Paper Show de hoje, onde a gente mostrou para vocês como que vocês podem achar e escolher melhor a fonte. Mostramos também que as velhinhas ainda mandam muito bem, certo? Eu sei. Né? Eu não estava falando dela, mas enfim, já assumiu a velhice. Bom, se você gostou, curta, compartilhe, espalhe para os amigos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para receber as atualizações. E... Fica ligadinho que na próxima semana, mais dicas aqui no Paper Show. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.